Música O que você acha de se exercitar numa academia só para mulheres? Gente, são mais de mil unidades no mundo inteiro E nós temos também a nossa Contos Academia para Mulheres aqui em Porto Alegre Numa única unidade, que fica no coração do Mônica Serra Da Pedro Ivo, entre a Anitta Garibaldi e a Nilo Peçanha Uma academia só para mulheres, para aquela mulher que trabalha Que não tem muito tempo para se exercitar São 30 minutos de exercício e um espaço super aconchegante esperando por você Eu estou aqui com a diretora da Contos aqui de Porto Alegre A Thay Thay, sejam super bem-vindos aqui ao programa, não é? Como tu sabe, o nosso programa tem uma audiência muito grande De mulheres acima dos 25 anos E que são as clientes da Contos, não é? O que é a Contos? A Contos é uma academia só para mulheres, onde nós temos um circuito funcional Onde nesse circuito funcional alia exercícios de musculação e exercícios funcionais Num circuito de apenas 30 minutos Por exemplo, qualquer pessoa tem 30 minutos no dia para fazer Ah, sim, com certeza Esse tempo é imprescindível que a pessoa reserve esse tempo para si, né? Para se cuidar, para cuidar da sua saúde, se exercitar E também nós temos nutricionista aqui na academia Para que a gente possa aliar a parte de exercício com a alimentação Pois é, a Contos, ela se preocupa muito Tanto com a parte estética, mas também a parte de saúde, não é, Thay? Por isso que vocês têm a nutricionista para fazer um trabalho bem direcionado para cada cliente, não é? Exatamente Esses exercícios que vocês, que estão programados para cada cliente em meia hora, gente Eles trabalham tanto a parte aeróbica quanto a parte muscular, não é? Exatamente A menina, ela chega aqui, ela faz um aquecimento Ela entra no circuito, o circuito ele não tem hora marcada Então ela pode chegar das 6h30 até as 21h Que é o horário de funcionamento 6h30 da manhã até as 21h, tá? Isso, esse é o horário de funcionamento da academia Ela pode chegar a qualquer minuto E ela vai ser sempre atendida por duas professoras Que vão estar sempre acompanhando os exercícios Sempre de orientação Exato, sempre de orientação Isso é importante, não é? Sim, e sempre acompanhando o exercício dela, corrigindo pastura E também incentivando para que ela consiga atingir os seus objetivos Que foi o motivo de ela entrar aqui na academia Seja para a parte de saúde ou para emagrecimento, tonificação muscular Claro, a gente procura para tudo Exato Afinal, a gente precisa de tudo E aqui é um espaço, gente, super agradável É quase o clube da luzinha, não é? É, o clube da luzinha Porque só entram mulheres E imagina, tu tem meia hora do teu dia Que tu pode vir aqui em qualquer horário Não precisa deixar pré-agendado Não, não precisa deixar pré-agendado Porque a minha aluna tem quase que um personal Claro Porque a professora ficaria atendendo ela Direcionada a ela toda a atenção Há quanto tempo a Conturs está aqui em Porto Alegre? A Conturs está aqui em Porto Alegre há sete anos Há sete anos Nós estamos, assumimos a Conturs há um ano e meio Mais ou menos Pois é, e aqui na Conturs, gente Vocês não tem noção o que são os vestiários, não é? Tu pode sair daqui prontinha para ir trabalhar Vocês têm também dentro da própria Conturs Uma clínica estética completa Com todos os procedimentos Desde uma criolipólise até uma limpeza de pele, não é? Sim Facial, corporal São mais de 50 procedimentos Mais de 50 procedimentos Desde drenagem lipática, limpeza de pele Até depilação de bustos, sobrancelha, criolipólise, crioclerência, luz pulsada Já dá para sair daqui pronta Sai daqui pronta Para trabalhar, pode vir até em um intervalo de trabalho Exatamente Para fazer o seu circuito de exercícios Ou para estar na estética também E já sai prontinho os vestiários, o banheiro Sai com uma academia só para mulheres Tem secador de cabelo Tem estrutura completa Tudo esperando o mundo, o universo feminino Uma sala maravilhosa de pilates Isso é super importante também Hoje a gente procura pilates Tanto para uma recuperação muscular Pois as nossas professoras são fisioterapeutas Isso é importante Exato Ou para uma forma de se exercitar um pouco diferente Alguém que precisa de um horário marcado Claro Pois o pilates ele tem hora marcada É uma hora de aula Ele não faz parte do circuito Não, ele não faz parte O circuito é uma coisa e o pilates é outra Mas são os dois sequestros disponíveis para o mesmo tempo E que a gente pode encontrar no mesmo caso Exato O pilates ele tem uma hora de duração Aulas, são fisioterapeutas e no máximo duas pessoas por turma Para que a professora consiga dar a total atenção Bem personalizado para aquela aluna que está procurando a melhora física, exercício ou uma recuperação muscular por algum trauma ou coisa do gênero E fora tudo isso, a gente ainda faz amigos aqui, não é? Sim, as meninas elas tem o grupo de WhatsApp Isso é super bacana Elas tem uma interação muito boa Tanto é que de vez em quando, uma vez por mês, pelo menos, nós fazemos alguns eventos de interação Onde elas se encontram e conversam, se reúnem para bater o papo Porque muitas vezes, como é 30 minutos, elas entram no pé e saem no outro, né? Porque tem a rotina muito apertada Claro, e tem também aquelas mulheres que não trabalham Que querem fazer o seu exercício com toda a tranquilidade Vem aqui para Contros, a Contros que fica num ponto muito privilegiado aqui em Porto Alegre E ele é um ponto chave, não é? Porque aqui vocês pegam, a gente está bem no meio Tu pega a gente do Ruins de Vento, perto de Iguatemi, Petrópolis Pedro Ivo, não é? A gente entra a Anitta e Anilo Peçanha no ponto bárbaro, não é? E com o estacionamento, então a gente chega aqui com toda a tranquilidade, não é? E é super bem recebida aqui por essa equipe maravilhosa Extremamente qualificada, pronta para deixar todo mundo em dia Em acordo com o salão hoje É isso Exatamente A partir da semana que vem nós vamos começar a invadir os espaços da Contros E vamos começar a mostrar para vocês todos os circuitos, como é que funciona Conversar com as instrutoras, entrar no salão de pilates Mostrar o teu vestiário, posso? Claro! Então, cuidado! E toda a parte estética, porque aqui a gente também consegue fazer toda essa parte de estética facial e corporal Hoje é um convite, não é? Para começar a nos acompanhar, então, a partir da semana que vem Desse mundo aqui da Contros Vocês vão ver até depoimentos de alunas Tá? E super obrigada, muito bem-vindos Obrigada! O programa traga muita sorte para vocês Obrigada! E a gente está muito feliz de poder divulgar aqui a Academia Contros Que é tão conhecida e tão reconhecida, não é? Como um espaço, assim, que atende com a maior excelência Nossa, que é um prazer de te receber aqui e o teu público também É isso aí! Então, a gente espera até a semana que vem para vir se inscrever E conhecer esse espaço bárbaro só de mulheres aqui na Perpetência Tchau! 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 Tchau!